Jean, igualmente 15 minutos, fique à vontade então, meu querido. Alessandro, se você puder me avisar, faltando 5, por gentileza, obrigado. Bom, boa tarde para todos e todas que estão aqui. Essa apresentação que eu vou fazer, ela faz parte de um contexto maior, apresentação com o título Materialismo Histórico, Materialismo Dialético, com um método acadêmico epistemológico, sai aparentemente como uma afirmação, mas eu vou apresentar aqui uma análise crítica, na realidade é uma problematização, não como uma afirmação, mas como uma problematização. Então, esse tema faz parte, ele é um capítulo, na realidade, de uma pesquisa que está quase finalizando de pós-doutorado, no Programa Nacional de Pós-Doutorado, pelo Departamento de Educação da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E a pesquisa do pós-doc é para poder falar sobre o método em Marx, é um desafio muito grande falar isso, porque a gente mexe no vespeiro tremendo, mas eu acho que é assim que funciona. Essa pesquisa, ela já foi iniciada no doutorado, lá em 2011, e só está sendo possível fazer isso agora no pós-doc, porque na realidade é uma pesquisa que já está em andamento há algum tempo. Não seria possível, não seria execuível fazer uma pesquisa com essa proposta, só em um estágio doutoral, se bem que um estágio doutoral é de três anos. Então, mesmo assim, não seria possível. Então, está sendo possível dizer algumas palavras nesse sentido mesmo, sem retórica, só algumas palavras, porque essa pesquisa já precede há algum tempo. Desde 2011, ela vem sendo trabalhada. Em 2015, a gente apresentou o momento dessa pesquisa, que foi o doutorado, que eu trabalhei o conceito de história e tempo presente na crítica da economia política de 59, 1859 do março. E eu acho que no pós-doc, a ideia geral é tentar dar uma aperfeiçoada, falar aquilo que não deu para falar, enfim, continuar pesquisando. O pós-doc está nesse sentido. E foram três anos, foge um pouco o padrão. Normalmente, você faz seis meses, um ano, enfim. E eu consegui, enfim, estender isso de uma forma muito importante. Então, é só um capítulo que eu vou falar aqui, em linhas gerais. É um trabalho bastante maior. Essa pesquisa do pós-doc, ela tenta fazer um percurso, seguir um percurso, achar, escavar o percurso que Marx fez, pelo menos é parte dele, é claro, sobre o conceito de método, ou melhor dizendo, a construção do conceito de método. A gente postula que, para Marx e para grandes autores, em geral, dá para trabalhar só com uma obra do autor. Por conta do determinismo epistêmico, a gente vai trabalhar uma obra, como eu fiz lá no doutorado, eu trabalhei uma obra específica para a crítica da economia política. Então, dentro de um programa epistêmico, é bastante difícil. Isso já é uma tese aqui que eu estou colocando. E a proposta é caminhada, desde os manuscritos econômicos e filosóficos, até a crítica de 59. Eu não avanço, já é abusado demais. Mas, lembrando, essa perspectiva já é possível, porque já tem um tempo aí rodando. Enfim. Então, nesse sentido, o que eu apresento aqui, faz parte, então, dessa pesquisa de pós-doutorado. A ideia central é entender como o método em Marx se manifesta, sobretudo, aqui, para esse momento nosso aqui, na universidade, na academia. O que seria esse materialismo histórico e o materialismo dialético? Bom, se a gente pensar em todo o processo histórico, do século final, para balizar aqui, muito ousadamente, do século XIV, século XVI, um ápice no século XVIII, que marca a ascensão de uma nova classe social, que é a classe burguesa, tem nome, tem que dar um nome. Ou seja, a classe burguesa ascende ao poder paulatinamente, no decorrer desses séculos, e se ancora numa perspectiva de compreender a realidade diferente da perspectiva medieval. Ou seja, uma perspectiva que a gente vai chamar de moderna, uma perspectiva que tem princípios de tentar entender a realidade ao seu redor. Isso tem caráter anticlássico. Ou seja, a burguesia adota esse modelo que nós conhecemos hoje como um modelo epistemológico, ou modelo epistêmico, ou uma ginozeologia, que tem a sua epistemologia, numa perspectiva de classe. E aí eu poderia chamar, então, de ginozeologia, numa perspectiva, numa chave, uma chave, artigo indefinido propositalmente, uma chave, que é a chave que a burguesia adota. E é claro que não é um modelo único, mas existem princípios gerais dessa ginoze, dessa epistemologia moderna, que eu vou chamar aqui de episteme burguesa. Então, é uma série de conceitos importantes, categorias centrais, conceitos categoriais, que constituem a tradição científica moderna, se a gente pensar emblematicamente aí, no século XVI, até os dias de hoje. Muito bem. Nessa perspectiva, talvez o grande... Aí a gente está falando de Descartes, David Hume, John Locke, Francis Bacon, mas eu acredito que Immanuel Kant é a referência gigantesca, o ápice dessa sistematização da episteme burguesa. A ideia, resumidamente, é claro, de que o sujeito não pode atingir a essência das coisas, é possível inferir sobre a realidade, sim, mas com limites gigantescos, e aí postula aqui um debate que acontece no Brasil há bastante tempo já, se postula, dentro dessa perspectiva, uma centralidade do sujeito. Por exemplo, pode debater, pode perguntar também, mas essa centralidade do sujeito, em que sentido? No sentido de que é o sujeito que infere e diz o que é a realidade a partir dessa sua subjetividade. Muito bem, ok? Eu acho que é extremamente coerente com os interesses e os princípios de uma classe hegemônica, e o nome dela é classe burguesa. Essa tradição epistêmica vai atravessar o século XVIII, a madureia do século XVIII, o século XIX, ela é existente e diz que até os dias de hoje. A questão é que, nesse percurso todo, tem uma outra perspectiva antitética a esta perspectiva epistêmica burguesa que surge no século XIX. O maior sistematizador dela é Marx, Karl Renck Marx. Então, a partir de uma perspectiva marxiana, não a título de diletantismo, mas a título de só se referir ao que é de Marx, nesse sentido marxiano, há uma perspectiva marxiana diferente de entender a realidade. Que se contrapõe, eu disse antitética, porque se contrapõe à epistemologia das especializações, à epistemologia da compartimentação, e a intenção do século XIX para cá, que é uma perspectiva nova, diria radicalmente nova. O que eu quero dizer com isso? Marx propõe uma forma, a palavra que ele usa não é necessário, normalmente não é bem método, mas caminho, no sentido substantivo, no alemão, ou seja, é caminho. E que caminho é esse que Marx propõe no que diz respeito à construção do conhecimento da realidade. É radicalmente diferente da perspectiva epistemológica. Lembrando que, por mais que aqui seja um especialista, etc., e tal, mas para que eu possa desenvolver minha linha de raciocínio, Marx se opõe, literalmente, ao idealismo alemão, na grande figura do Hegel, se opõe, literalmente, ao positivismo, se a gente pensar a Leopold Van Hanck, como um dos representantes do ponto de existivismo no campo da historiografia do século XIX, Marx critica, Hanck, ele fala alguma coisa no sentido em cartas com Engels, como se Hanck fosse um anão, um pigmeu, um pigmeu talvez seja a melhor tradução. Ele é crítico do positivismo, ele é crítico dessa sistematização seriada da história. Então, o que ele está fazendo ali? Ele está criando uma coisa nova. Eu estou convencido de que ele está propondo uma nova ontologia, uma perspectiva ontológica. Eu não sou licoachiano, não preciso dizer isso, claro. A ontologia não é um domínio apenas do Lukács ou do Lukácsianos, embora seja, evidentemente, um grande sistematizador dessa perspectiva, não tenho dúvida. Mas eu acredito que existe uma preocupação, para além da episteme, no pensamento do Marx, que é, digo aqui, uma preocupação ontológica. A gente pode depois bater o que isso significa exatamente. Mas nessa perspectiva do Marx, não há espaço, não há espaço, absolutamente não há espaço para modelos pré-concebidos. Eu não estou falando aqui de procedimento de pesquisa, etc e tal, isso aí existe. Eu digo, um arcapulso teórico-metodológico pronto e acabado, como oferece Francis Bacon, como oferece René Descartes, como oferece Manuel Kahn, como oferece, inclusive, Hegel, talvez o último filósofo por dias. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Marx está propondo algo para além da episteme. Então, para além, e as palavras são muito importantes, não pode ser banalizadas, para além pressupõe que engloba a epistemologia, não é contra a epistemologia, é que está para além. A palavra, talvez, melhor do que se ele atravessa, atravessa, a perspectiva de Marx atravessa a gnosiologia burguesa, atravessa a epistemologia burguesa, ela é ontológica, ela pressupõe que é da trícola, inclusive, episteme. A questão é que, nesse padrão, vou chamar de padrão, como o Ivo Toné, aqui no Brasil, chama muito, divulga bastante. Esse padrão moderno é atravessado por uma crítica do século XIX que Marx colabora, que Marx desenvolve, sobretudo ali expressa no decorrer da sua trajetória, não é em uma obra, duas ou três ou quatro ou sete obras, mas é na trajetória de Marx que esse atravessar vai se constituindo dessa crítica à epistemologia burguesa. Essa crítica do Marx não dizia, não cabe, não é concebível um modelo prévio, pré-estabelecido, exógeno, externo, ao sujeito. Isso dialogaria diretamente com o idealismo hegeliano que ele está criticando desde os anos 40. Isso vai para além de Kant, porque aí, talvez ajude a entender por que faça essa opção de entender a partir de uma chave ontológica materialista, porque é possível entender a essência desde que a gente entenda que a essência... Hoje há cinco minutos, só você pediu para avisar. Faltam cinco, falta cinco. Isso. Obrigado. Então, a perspectiva do Marx busca uma essencialidade humana, mas evidentemente não está nada na metafísica, nada para além da Terra. Exatamente o contrário. Então, nesse sentido, a perspectiva do Marx não tem um modelo pré-concebido. E isso é um problema muito sério, porque quando nós olhamos para a universidade e a produção acadêmica na universidade, me refiro àquela produção acadêmica que se reivindica, se auto-classifica como marxista, marxiana ou coisa do tipo, mas trabalha numa chave absolutamente kantiana. Ou seja, pensar no cláusula de graduação sem pensar, é um projeto de pesquisa. Um projeto de pesquisa todo mundo, inclusive eu, todos nós aqui. Exatamente todos nós. A exceção se manifesta depois aí. A gente coloca lá qual vai ser o nosso método. Se eu não colocasse, não vai ser aprovado. Nem colocar é ponto final. Isso é uma determinação epistemológica, hegemônica, e que ela é antiga, do século XVI até hoje. Isso é perfeiço, é claro. Na chave marxiana, isso é um contraceto gigantesco, porque não dá para falar de método em Marx nessa perspectiva. Com essa chave, a gente não encontra nenhum método em Marx. Seria razoavelmente seguro afirmar com todas as letras que não há método em Marx. Muito menos, então, um método materialista, histórico, dialético. Aí, é claro que o tempo é muito curto, mas a questão que eu queria chamar a atenção é o fato de que nós identificamos na universidade, através de várias pesquisas, de vários trabalhos, seríssimos, muitos deles seríssimos, mas trabalhando mais numa chave kantiana, numa epistemologia burguesa, do que numa perspectiva ontológica, ou, como alguns querem chamar, e chamam de episteme marxista, mas a perspectiva de Marx, há um método em Marx, mas não encontraremos esse método se tivermos como referência a episteme hegemônica do século XVI até o XVIII. É uma outra coisa, o método em Marx. E aí, é um desafio muito grande, porque os manuais divulgaram isso, principalmente depois dos anos, no século XX, dos anos 30, sobretudo, manuais, dizendo qual é o método do Marx. Quem aqui nunca leu, sei lá, o Polin, sabe? Que é importante. Importante. Quem aqui nunca leu o texto do Stalin, Materialismo Histórico, Materialismo Dialético, ou ainda do próprio Luiz do Althusser, né? Ou o Mônimo, também igual do Stalin, né? Materialismo Histórico, Materialismo Dialético, ou, sei lá, o dicionário organizado pelo Iud e o Rosenthal, né? Rosenthal, sobretudo, ou seja, são manuais, que tinham como objetivo dialogar com a vanguarda, ou com, vamos chamar assim, os militantes marxistas, ou aqueles que se colocavam no campo do marxismo no mundo, né? E isso foi divulgado em a inésima potência e com um modelo exatamente epistemológico-burguês. O Stalinismo deu essa contribuição, com aspas, contribuição, né? Ou seja, para finalizar, há uma divulgação de um conceito de método em Marx, que na realidade é uma definição do que é método, mas outra aberração intelectiva se a gente pensar com Marx. Não há espaço para definições prontas e acabadas e absolutas. Marx tem definição em muitos lugares, mas elas não são fechadas e acabadas, elas são momentâneas, né? Os manuais, classicamente, vão falar do método do Marx, materialismo histórico e materialismo dialético. Para entender a história, eu uso o método materialista histórico. Para entender ou problematizar a filosofia, eu uso o método dialético. Isso é um absurdo, né? Mas mais importante do que falar que é um absurdo, é importante se debruçar no alcance dessas recepções da ideia de método em Marx, que é uma ideia anti-Marx, que é uma ideia de método em Marx, que não encontramos em Marx, mas encontramos na boa tradição epistemológica da burguesia, em que o sujeito determina a realidade e não o objeto, ou seja, a realidade tem lá suas determinações e o sujeito, é claro, que tem que entender quais são essas categorias, identificá-las, localizá-las, e entendê-las dentro de uma totalidade histórica. Por mais que se fale bastante disso, na prática, a gente observa as pesquisas, hoje, hoje agora, para finalizar de verdade, a gente observa pesquisas falando de materialismo histórico, meu método é o materialismo histórico dialético, meu, aonde é que está escrito isso em Marx? É um desafio, desculpe se parecer arrogante meus colegas de trabalho aqui nessa tarde, mas não existe em nenhum lugar, então, em que Marx está escrevendo sobre materialismo histórico dialético, não tem, não tem, isso mostra uma distância gigantesca de um estudo minimamente sério, Engels falou bastante sobre isso, isso é verdade, e os estalinistas vão tentar se ancorar em Engels para a gente ficar, mas esse é um outro debate, o que eu queria chamar a atenção aqui mesmo é só para essa comunicação, faz parte de um trabalho muito maior, e tem esse capítulo, tem esse título da apresentação que eu estou tentando fazer aqui para vocês, para tentar entender, então, como é que Marx vem construindo? É possível entender esse projeto? Lançamos um trabalho de tentar descobrir, ou seja, caminhar com Marx, claro que é só parte que nós conseguimos essa trajetória, mas uma perspectiva de longa duração, aí a gente consegue entender o que o Marx está chamando de método, ele usa também a palavra método do latim, mas isso é um outro debate, desculpe, então, obrigado.